Aí uma pergunta que eu faço pra você, seu cabelo está saudável, tá bacana, já tem um tempo que você não dá química nenhuma, você só vem cuidando do cabelo, então tá liberado você usar a fioterapia progressiva aí, ó, maravilhosa, tá bacana. Seja bem-vindo ao canal Ediglase Oliveira, Universo Feminino. Aqui você encontra dicas de cabelo, cronograma capilar, passeios, vlog, mensagens e muito mais. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nada. Ediglase Oliveira, Universo Feminino. Fala galerinha linda, tudo bem com vocês? Vocês estão bem, porque por aqui está tudo na paz, graças a Deus, né? Isso é bom. Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês aí desse produto, né? Vocês vão estar vendo aí através desse vídeo, passo a passo, né? A aplicação que eu fiz, o resultado, tá certo? Desse produto maravilhoso que é a Fioterapia, tá? É a nossa progressiva maravilhosa aí da Gold Spell. É um produto que está em alta hoje aí no mercado, por conta da sua qualidade e a facilidade na hora da aplicação. Então, a galerinha que está usando, está aprovando, está gostando muito desse produto. E eu testei aqui juntinho com vocês, tá bom? Vocês vão acompanhar tudinho. Bom, galerinha, o principal objetivo da progressiva é alisar os fios. Ou seja, e esse efeito, ele se intensifica progressivamente, tá bom? Então, quanto mais você usa um produto como esse aqui, que é de alisamento, mais você vai tendo ali os benefícios de alisamento do fio, né? É uma coisa que vai sendo progressivamente. Você precisa estar usando mais vezes. Esse daqui mesmo tem 500ml. Por quê? Para você estar usando. Então, a partir de três meses, você pode estar usando novamente, fazendo uma nova aplicação, tá bom? Não faça menos do que isso, tá bom? Para evitar danos no seu cabelo. Porque isso aqui é uma progressiva, não é um tratamento. Essa progressiva, ou as demais também, ela vem com ativos de tratamento. Por quê? Para fazer uma reposição no seu fio durante a aplicação. Para evitar danos, né? Quebra. Algo disso que vem com esses ativos, que ele realmente vai tratar, ele vai hidratar o seu cabelo, né? Ele vai devolver ali alguns aminoácidos. Ele vai trazer ali os ácidos para dar aquele alinhamento, aquele alisamento para o seu fio. Porque progressiva não é tratamento. Não faz parte do cronograma capilar. Ele entra na parte do alisamento. Ele não entra na parte do cronograma capilar. Você precisa cuidar desse cabelo após. Isso é muito importante. Isso é muito sério. Porque tem muitas pessoas que estão usando a progressiva, mas não tá cuidando do cabelo. Aí o cabelo vai danificando, né? Vai perdendo massa. Vai afinando. Aí vai quebrando. O cabelo começa a cair. Aí depois a pessoa vai colocar a culpa num produto. E a progressiva, você tem que cuidar do cabelo. Você fez hoje a progressiva, você vai anotar o dia que você fez. Que aí você vai contar daqui a três meses ou mais, pra você fazer uma nova aplicação. E quando você for fazer, né? Outra aplicação da progressiva, o seu cabelo vai estar mais forte. Mas preparado ali pra receber novamente a progressiva, tá? E outra coisa, o seu cabelo está ali fraco, né? Você já deu algum tipo de química. O melhor, meninas, o bacana aí é você não dar mais nada. Aí uma pergunta que eu faço pra você. Seu cabelo está saudável, tá bacana? Já tem um tempo que você não dá química nenhuma? Você só vem cuidando do cabelo? Então, tá liberado você usar a fio terapia progressiva aí, ó. Maravilhosa, tá bom? Apresentamos a nova geração da terapia dos cabelos. Com a fórmula aprimorada, porém agora três vezes mais incrível. Com excelente resultado desde a primeira aplicação. Com a presença de silicones nobres, extrato de café revitalizante, um blend poderoso de ácido e uma base super hidratante e condicionante para seus fios. Então, aqui atrás na embalagem, tá explicando um pouco do produto, como usar. E a nova roupagem da fio terapia, essa embalagem linda, rosa, a cor que eu amo, né? Estou apaixonada aí nessa cor. E realmente, tá bem legal essa nova embalagem. E ele promete aí três vezes mais de alisamento, né? Daquela hidratação, daquele brilho nos fios. Então, essa progressiva tá aprovada aí. O cheiro, maravilhoso o cheiro, né? A fragrância desses produtos da Gold. Eu já me identifiquei com todos os cheiros ali de cada produto. Porque é um cheiro, um perfume maravilhoso, que deixa o cabelo ali, sabe? Com aquele ar de limpeza, né? Confiram aí o passo a passo e o resultado. Vou usar aqui agora esse shampoo detox. Já apliquei aqui no cabelo. Vou deixar uns minutinhos aqui. E vou usar aí, aqui com vocês, a fio terapia. Aí eu vou tirar mais a água do fio pra poder aplicar, né? Então, tem que tirar bem a água ali do fio. E ó, vem bem empalado. Tá vendo? Bem puxadinho no plástico. E aí, galerinha, vocês têm que mexer o produto, tá bom? Ó, tem que sacudir bem o produto. Misturar os ativos. E aí, galerinha. E aí, galerinha. E aí, galerinha. pronto galerinha já apliquei todo o cabelo só não apliquei nas pontas né geralmente não aplico nas só a a a a a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.